Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre como foi minha visita ao Keukenhof, que é o Jardim das Tulipas na Holanda. E se a pronúncia não for Keukenhof, eu não tô nem aí, essa é a pronúncia dos Brazooka. Então, sem muitas delongas, porque eu quero muito falar sobre isso, puxa a vinheta! Oi! Pra você que não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo, sou youtuber, enfim, tô com esse canal há um tempinho já, se você gostar, peço que você deixe seu like, seu compartilhamento pros amigos, seu comentário, enfim, é tudo muito importante. Minhas redes sociais estão passando aqui, dá uma conferida lá e é nóis! Se você já acompanha esse canal há um tempo, você sabe que eu morei na Holanda por um ano, inclusive tá passando aqui no card agora uma playlist que fala sobre isso, sobre todos os vídeos que eu já fiz sobre a Holanda. Eu fiz uma playlist tudo combinando todos e tá passando aqui no card, que é desse lado daqui, na verdade, né? Então vai lá dar uma olhada. E obviamente, como eu fiquei esse um ano na Holanda, que eu não perderia a chance de conhecer o Jardim das Tulipas. O Kilkenhof fica aberto de março a maio todos os anos, porque são os meses que as flores florescem. Flores florescem é boa, né? Esse ano, por exemplo, vai do dia 22 de março até o dia 15 de abril. É importante frisar que se você for nos primeiros dias que o parque abre, algumas das flores ainda não vão estar com os botões abertos. Se você for nos últimos dias, algumas dessas flores já podem ter sido colhidas, podem ter morrido, ter sido pisadas, enfim. O ideal é que você vá ali no meio, se possível até em abril, que é a melhor época. Os valores de entrada atuais, eu olhei isso no site hoje, são de 18,50 para um adulto, e sim euro, obviamente. 9 euros para uma criança. E 6 euros de estacionamento, se você for de cá. O Kilkenhof, ele sempre tem um tema. E em 2018 foi o ano que eu fui, o tema foi amor. O parque das Tulipas, ele fica na cidade de Lice, que é uma cidade pequenininha que fica nos arredores de Amsterdã. Ela é acessível, na verdade, por qualquer parte que você for da Holanda, porque a malha ferroviária irlandesa, ela é simplesmente... Na playlist que eu falei para vocês, que apareceu no card, tem vídeo falando sobre como é andar de trem na Europa, como é usar o OVTipkart, que te dá desconto em qualquer transporte público, sobre como foi minha vida, enfim. Então, o que não falta é informação holandesa aqui nesse canal. O mais comum é que a pessoa vá de Amsterdã para o Kilkenhof, e esse trajeto dura 35 minutos de transporte público. Mas tudo vai depender da estação que você sair e do tipo de veículo que você pegar. Porque algumas vezes eles são expressos, então eles vão sem parar, e outros são parando em várias estações. O parque em si, ele é gigantesco. Embora as tulipas sejam carro-chefe, tem muitos tipos de flores lá também, ó. Tem orquídea, cravo, rosa, lírio, antúrio, cerejeira, jacintos, íris. Essa área aí tem um raio de mais de 30 campos de futebol. Tem Wi-Fi liberado no parque inteiro, tem restaurante, mas você pode também entrar com mochila, com lanche, com água, se você quiser. Tem guarda-volume gratuito na entrada. Eu vou deixar passando algumas fotos aqui enquanto eu vou falando, e essas são algumas das fotos que eu tirei. Importante falar que nessa época eu tinha acabado de comprar minha câmera profissional, minha primeira câmera, mas eu ainda não era um fotógrafo profissional. Mas ó, eu diria que eu mandei bem nas fotinhos, né? Fala sério. Na entrada tem um mapinha gratuito que você pode pegar que te fala onde tem cada flor, onde tem restaurante, onde tem tudo. Não tem uma ordem certa pra conhecer o parque, esse mapa é mais pra te localizar de onde fica cada coisa. Tem muita coisa legal além das flores no parque, sabe? Tem música, tem feira, tem venda de flores, tem decorações diferentes. Eu estimaria aí que entre 5 e 6 horas você consegue ver cada canto do parque. Isso com o tempo pra você poder almoçar, pra descansar e tudo mais. E eu recomendo demais que você pare embaixo de uma árvore e fica observando o movimento na sombra pra descansar. Eu acho que na verdade isso aí me marcou até mais do que as flores em si, viu? Você senta assim, você vê o povo passando, vê as flores, vê um ambiente todo bonito assim. É inesquecível, de verdade. O dia mais bagalado do que o Kenhoff é a Flower Parade, que é um desfile que ocorre de uma cidade até a outra. Vários carros alegóricos passando, mais de 50. E enfim, elas vão de um passando assim, de uma cidade pra outra e é um dia simplesmente caótico no parque. Na minha opinião, não é um bom dia pra você conhecer o parque pela primeira vez. Porque vai tá tudo mais lotado, você não vai ter a mesma experiência. Mas fica a seu critério. Só pra vocês saberem, esse dia foi no dia 13 de abril no ano passado. E no que o Kenhoff mesmo, a parada passou por volta das 3h30 da tarde. E aqui algumas informações pra vocês, alguns dos ônibus que saem e vão pro que o Kenhoff. O ônibus 852 sai de Amsterdã, da estação Europa Plain e a viagem dura 35 minutos. O ônibus 859 sai da estação Hofdrupp, a viagem dura 22 minutos. O ônibus 858 sai do aeroporto de Skipple. Sim, você pode sair direto do aeroporto de Amsterdã e aí dura 35 minutos até o parque. O ônibus 854 sai de Leiden e dura 25 minutos até o parque. Como eu falei, é bem comum do pessoal também fazer alguns bate e voltas do aeroporto direto pro parque e depois pra voltar pro aeroporto. Vamos supor que a pessoa tem um stopover e vai ficar parado no aeroporto por 8 horas. Ao invés de ficar lá no aeroporto sem fazer nada, a pessoa vai aproveitar o Amsterdã nessas 8 horas. E aí tem gente que vai conhecer o parque. Além disso, algumas informações, se você quiser pegar um táxi de Amsterdã, do centro de Amsterdã pro Kjokenhoff custa 95 euros. Se for do aeroporto de Skipple pro Kjokenhoff custa 55 euros. Além disso, por lá tem vários passeios. Você pode fazer um passeio de barco, você pode pegar uma bicicleta e isso custa 8 euros pra você fazer um passeio inesquecível também. Eu não fiz, mas eu vi muita gente fazendo e muita gente aproveitando. E basicamente essas são as informações sobre o Kjokenhoff, cara. É assim, foi uma experiência sensacional. Eu gostei demais de conhecer lá. Eu acho que é uma experiência, se você for na Holanda, você precisa muito fazer. Sempre lembrando que não é no ano inteiro, né? Então você tem que se programar pra ir na época certa. E esse vídeo é sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você já foi, se você tem vontade de ir, se eu esqueci alguma informação. Por favor, deixa aqui que eu complemento depois. E se vocês gostarem, quiserem mais informações sobre o Kjokenhoff, enfim, vocês também podem pedir que eu faça um vídeo sobre sem problema. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, como sempre, eu peço seu like, peço seu compartilhamento. E sua inscrição que me ajuda demais. Então esse aqui já foi. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau.